o que é isso sejam todos bem-vindos para mais um vídeo e hoje estamos aqui para mais um vídeo de nada mais e nada menos que ver é o que eu voltei por ter essa essa foi longa em nós mas seu like merece a equipe e hoje estamos aqui para o quinto sem o quinto episódio do ver crept vocês gostaram tanto mais tanto mais tanto dessa série que já estamos no quinto episódio então ó a meta para o sexto episódio é de 10 mil likes clica nesse botãozinho de like aqui ó vamos bater a meta de 10 mil like que é isso em vamos bater a meta então vamos agora para o quinto episódio mas antes não se esqueça do que em de clicar nesse botãozinho vermelho se inscreva-se e ativar o sininho e também não esqueça do que a gente me seguir no instagram é roba de blogs oficial ah mas antes não se esqueça do que em qual vocês pensou que eu esqueci né vocês pensaram que eu esqueci do nosso ritual né qual que é o ritual comente eu quero saber o escrito que lembra o nosso ritual é o que em beber água então vá lá pegue seu copo e sua garrafa d'água pegue pegue eu espero pegue seu copo e garrafa d'água pegue já pegaram já né vamos beber então água é muito bom e eu aprendi teleportar de uma maneira nova a gente clica nesse botãozinho aqui ó cheguei cheguei aonde aí no minecraft né vocês viram me teleportando é claro que vocês viram né que é isso aí e já no início do vídeo isso não é porque o início foi antes agora depois do início então agora depois do início do vídeo eu estou muito indeciso do nome que vocês comentaram olha o tanto de nome que vocês comentaram para ele então ó esse é o último vídeo de votação para nomes comente aí o nome mais curtido e mais votado irá ser o nome oficial do meu canguruzinho e do meu gorilazinho os dois ainda são filhos não esse aqui não esse aqui já é marmanjo velho já esse aqui já tem uns 80 anos tá mutirando mentira já deve ter um que uns uns 18 né esse aqui já de maior já cresceu é um filho crescido então você já cresceu mas comenta o nome pro meu filho aqui porque ele não deixa de ser meu filho ele cresceu mas é mas é o filho do papai você quem que é o filho do papai eu vou te quebrar todinho não fica calma calma pra você ficar com ciúme quer que também é o gorilinha fofinho do papai é você o que que é o gorilinha peguei o gorilinha peguei o nariz do gorilinha peguei peguei meu de meu já era não vou devolver não mentira toma seu narizinho toma toma brincadeira papai ama papai ama então não esqueça de comentar o nome para eles e nesse vídeo temos aquele problema do vídeo passado vocês lembram qual é se vocês não lembram eu mostro pra vocês que eles até me derrotaram no vídeo passado até colocar meu chapéu de volta olha aqui ó olha o problema aqui ó olha o problema aqui ó nojento toma espada nojento vem cá vai tomar espada sai da minha propriedade aí ficou bravo lá tão vendo olha 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 o tanto de gorila que tá aqui rodeando minha casa eles querem que eu devolva o meu filho eu não quero devolver meu filho ele já é meu ele que você quer ficar com papai não quer sim comentem aí o que eu devo fazer devo cuidar do meu filho ou tem que devolver ele pra selva porque vocês lembram que eu que salvei ele não foi esses nojento que salvou ele não não acabou paz não paz tomem aqui uma rosa uma rosa uma rosa paz peguem a rosa aí é pra vocês vocês não vão aceitar a rosa não é não vou aceitar a rosa então tá aqui a paz de vocês aqui ó toma uma carretada no meio dos corno aí também você também ele é meu filho meu não seu meu saiam da minha propriedade só porque você é um gorila ela mais forte do que eu provavelmente me derrotaria com um soco você pensa eu vou ficar com medo você pensei se você acertou porque eu tô com medo sim mas eu vou pegar minha rosa de volta você me deu um soco toma a nec ele deu mesmo outro soco vou parar de enfrentar os gorilas assim né no vídeo passado derrotar nesse aqui também né eu tenho que pegar minhas coisas nossa vai ser difícil pegar minhas coisas mas comentei será que eu consegui pegar minhas coisas não tem ninguém aqui não me escondi atrás da obra tudo só vou pegar aqui pegar uma pra que tá aí 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 isso eu posso eu quero pegar ele quer pegar ele quer pegar ele pega minhas coisas só quero minhas coisas só quero minhas coisas aí eles estão vindo atrás eles estão vindo atrás eu vou tudo se lascar tô pra que tá eu sou nojento me deixa embora aí não me ameaça não tô pra que tá aí me deixa pai aí me deixa paz me deixa de paz aí me deixa em paz aí abre porta aí lascou abre porta aí abre porta eu não tenho medo eu nunca tive medo toma bananinha filho toma então bananinha pra você meu filho lindo você nunca vai abandonar o papai né eu vou dar um fora daqui tá ligado meu irmão ele tá fazendo é uma trollagem né não faz com o papai não hein uma bananinha aí pro meu bebê não engana o meu papai se não tá mas não se esqueça de comentar como que eu vou me livrar desses outros gorilas nojentos que tá aqui perto da minha casa deixa eu ver se eles ainda estão aqui na porta da minha casa no trabalho vão embora hein opa parece que eles foram embora não foi embora nada toma toma aí amanheceu novo dia aqui no minecraft e eu estou com uma ideia eu quero achar aquela missão daquele vídeo achar uma caverna para mim ficar forte e comigo tá no forte eu consigo expulsar esses gorilas que estão por aqui porque vocês não tem ideia os gorilas tem muita mas muita vida mesmo então eu tenho que ficar forte full material full ferro full diamante para derrotar eu vou pegar esses nojentos então vamos minerar eu vou ter que sair correndo né porque senão ele vai pegar aí corre corre tchau nojento se lascar papai já volta filhos eu vou minerar para expulsar esses nojentos da minha casa eu lembro que para lá tem cavernas ó para lá para aquela floresta ali tem cavernas então vamos lá que eu olharia o crocodilo até escondidinho para ninguém tá vendo ele vou dar uma espadada nele ó opa ele me viu ele me viu não né comente aí em vocês acham que vou conseguir dar uma espadada nesse crocodilo nojento dá uma espadada no meio dos corno deles nojento trolei e aqui achei uma caverna achei achei na sorte aqui já tem um clipe ó nojentinho ó nojentinho aí ó ó nojentinho história vai vai escabum nojentinho vai embora hein que isso hein tchau clipe nojento ai 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 derrotamos 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 deixa eu ver aqui ó aqui ó aqui tem carvão ó ou vamos ver se tem carvão por aqui que eu preciso achar carvão primeiro achei ferro mas não quer ferro agora que é carvão e a batalha toma e toma e toma venci agora a caverna só minha pronto peguei um pouco de carvão agora dá para fazer aquela tocha hum tochinha tochinha para me levar na mão pronto pronto agora onde eu ando cês tão vendo ilumina deixa eu fazer uma picareta boa para me pegar os minérios que tem nessa caverna pera aí primeiro para fazer isso tem que fazer uma crafting table né pronto fiz uma crafting table aqui agora eu faço assim com a pedra e não tem graveto então eu tenho que fazer um graveto que é isso hein pronto uma picareta pronta agora sim perfeito agora vamos pegar bastante carvones porque com carvão a gente faz tocha e com tocha a gente ilumina as cavernas iluminando as cavernas a gente espanta os mops não é verdade pronto ferro aí a gente precisa disso para lutar contra aqueles gorilas nojento achamos ferro que é isso hein opa vamos iluminar aqui nossa essa caverna gigante a aranha se lascar não me ataca não hein nossa achamos uma mega hiper mega blaster hiper master cluster blaster caverna pronto eu só tenho que achar o caminho da minha casa para mim poder voltar aqui depois não é verdade que agora eu acho que eu tenho bastante ferro já dá para me fazer algumas coisas eu acho que o caminho para minha casa por aqui ó é por aqui ó por aqui algum lugar será que eu vou achar meu lar comente e vocês acham que vou achar minha casa é eu tô andando ao tempinho aqui em eu só acho que eu me perdi é eu fui bom casa casinha eu tenho que achar antes que fica de noite porque se ficar de noite tô lascado nossa tem que achar algum lugar para se esconder corre corre o sol tá se pondo aí onde será que é minha casa onde será que é minha casa lascou me perdi nossa vou pegar essas ovelhas aqui que é bom que eu faço cama tá anoitecendo vem cá ovelhinha vem cá ovelhinha eu preciso de carne isso 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 tem outro ovelha aqui vem cá ovelhinha vem cá ovelhinha isso 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 ai mais uma ovelhinha aqui vem cá ovelhinha eu não queria acabar com você ovelhinha mas eu preciso ai eu preciso correr cadê minha casa nossa eu tenho que correr tá aparecendo muito mob corre 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 parece que tem uma caverna eu posso tentar me esconder dentro dessa caverna né opa opa essa caverna é uma caverna boa nossa no meio do caminho acho uma caverna mas eu quero achar minha casa vamos deixar devagarzinho aqui corre nossa esse mais vocês estão ouvindo uma música vocês estão ouvindo essa música eu tô ficando doido vocês estão ouvindo tão ouvindo peraí parece que tá vindo lá de baixo a música que que é isso tem uma barata dançando aqui tem baratas dançando aqui peraí é uma barata mexicana tocando música para as outras barata vou iluminar aqui pra eles né vou pôr uma tochinha ali uma tochinha ali uma tochinha ali antes as barata mexicana do que os zumbis os esqueletos bicho lá fora né vamos dançar vou tirar a espada da mão né vai que eu dou a espada sem querer aí desculpa baratinha aí desculpa outra barata aí eu danço bem comentei hein mas barata mexicana onde já se viu isso né onde esse minecraft vai parar mas eu vou esperar ficar de dia para me tentar achar minha casa e comentei vocês acham que irei conseguir achar minha casa ó mas corre a verdade essa barata mexicana merece seu like né e se eu inscrevo você também ó então clica nesse aqui ó tá vendo isso aqui ó esse botãozinho me desculpa e ativa o sininho ó e link no vídeo e também não esqueça de me seguir no instagram robo de vlogs oficial mas esse foi o vídeo espero que gostasse gostaram de compartilhar e passa comigo se inscreva caso for inscrito é nosso falou fui vamos dançar vem cá barata dança comigo tám, 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 tám... eu tôm... e e e e e E